Estamos morando com cinco integrantes e tem mais dois chegando a ver. Cadê esses caras que não chegam nunca, mano? Tava esperando a gente, a gente chegou e agora tem que esperar eles virem. Quem será que tá vindo, amigo? Qual você sabe? Pela sua cara, tu chamou o Edu Costa. Seja assim o Trata News, então vamos direto pras notícias. Eu esperava qualquer hipótesse de ver você. O que você acha que tá vindo? Eu acho minha cara, vai chegar pra mim. Olha os dois vindo ali, meu Brasil. Vem contendo que é ele. Eu não vou aguentar mais não. O aeroporto já é aqui? Já é aqui. Vamos logo aqui já. Bora. Eu vou te embora. Tchau, tchau. Você não chamou o Messi não. Você chamou o Messi? Messi! Tira! Tira que eu vou cagar! Diretamente da Bahia. Quebrou o celular. Only English. Só valo o English agora. Hugo Boys. Logo de cartas. Hugo Boys. Tome. Eu tô com fio da porra. Tô que nem uma rapariga mesmo. Cinco horas no aeroporto já esperando você. Nossa, pegamos três filas. Quase mandaram a gente voltar pro Brasil. Ficou cungu na mão, velho. Passar em algum restaurante e se deliciar. Seja bem-vindo ao nosso motorhome. Você vai ver as comidas. Quem limpa banheiro. Você vai ter que tirar merda. Vai arrumar seu conto pra dormir. Seja bem-vindo. É um exército brasileiro. É um exército. Eu só sei aonde eu vou dormir. O quarto do líder é aonde. Se você tiver sorte. O quarto do líder é aonde. Se você tiver sorte. Poxa, eu já nasci com ela já. Toda noite a gente tira o quarto do líder pra ver quem é o líder. Acabou essa regra. Eu não tenho mais tudo da noite. É só o meu agora. Você é o nosso líder agora? Acabou. Eu sou o líder. O líder fala quem faz o que aqui dentro. Vai logo. Roda essa roleta. Quem que vai limpar o cocô? John. Quem vai dormir com o John? Quem vai dormir com o Rabicó? Gago. Marquete das caralho. Olha o cheiro do líder. Olha o cheiro do líder. Os dois que vão dormir embaixo do Live Pix. Olha o cheiro. Olha o cheiro do líder. Quem vai dormir aqui fora, o que sobra vai pro líder. O quarto do líder é aonde? Se você tiver sorte. Poxa, eu já nasci com ela já. Pergunta, pergunta. Você vai dar o privilégio de chamar alguém pra dormir com você, sim ou não? Eu vou levar o Marco. Obrigada! Ei! 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 E nessa viagem maravilhosa eu não podia esperar que eles não estarem com a gente, mas sim, estão presentes em todos os momentos. A Blaze, isso mesmo. E o que você faz aqui nesse site? Nós podemos apostar em vários tipos de esporte. Futebol, basquete, tênis, vôlei, NBA 2K, boxe. Vamos colocar futebol. O Corinthians e CR Brasil. Caralho, nove pro CR Brasil ganhando o Corinthians. O Corinthians tá numa fase agora. Vou colocar milzinho. Vou colocar milzinho. Já coloquei milzinho no Corinthians. E você não sabe. Você tem que ser mais de 18 pra estar acessando aqui a Blaze com sua continha. Crie a conta agora. Lembre-se de mim. Blaze.bet.com.br Aposta no seu time favorito, time de futebol ou o que seja. Mas lembre-se também que você pode ganhar ou perder. Vamos continuar essa viagem. Tá uma loucura. A gente tá jogando vários jogos. Com o meu grupo. Quem não tá acompanhando, gente na Twitch. Obrigado, Blaze, por estar presente em todos os momentos. Blaze.bet.com.br Entre lá com mais de 18 anos. Rapaziada. Estamos chegando na área 51. É naquelas lucinhas ali. E as polícias. E eles pararam a nós. Vão ser deportados para o Brasil. Porque se acontecer alguma coisa com nós. Vocês são testemunhas. Todo mundo aqui tá vendo que quem tá dirigindo é o John. Quando as luzes cercarem eu vou correr pra trás e quem tá dirigindo é você. Viado. Já troca agora. Vai meter o número. Deixa eu ir do piloto. Não, não, não. Não, não. Mas você, mano. Ele é maluco. Troca, troca, troca. É maluquice que eu quero, porra. Troca agora maluquice. Nem para, nem para, nem para. Nem para, nem para, nem para. Você é meu copiloso, tá com as câmeras. Deixa comigo, tá tudo certo. Tá com as câmeras. Tudo certo. Tá andando, tá andando, tá andando. Tá andando. Ai, que medo. Bora, bora, bora. Pariu, mocadas. Olha onde a gente chegou. Vai, caralho. Viado, você já viu a placa? Pelo amor de Deus. Bora voltar. Eu vi, meu Deus. Você viu alguma placa? Eu vi, eu vi. É sério, bora voltar, velho. Eu vi a placa. Vamos seguir um pouquinho mais. Eu não vi. Eu vi, desgraça, velho. Nós estamos fazendo uma tempestade de copo d'água. É isso. Puta que o pariu. Eu vi um voto ali na esquerda, hein. Bora voltar, velho. Eu tô falando, Júlio. Bora voltar. Escuta o Gil não, viado. Tá bom. Bora, avança, Júlio. Avança, Júlio. Vamos fazer uma votação. Votação. O chat decide. Vamos lá. Continua, não continua. A luz já apagou ali da montanha. Não tem mais. Acho que ela tá de casa. Volta. Ainda se fode aqui, tomando bala. É sério, velho. Tá cheio de medo. E o chapéu? Não vai voltar, não? Vai ter o chapéu. Vocês pensem que eu sou zoeiro que eu tenho pra tomar. Será? Agora é a hora de voltar, velho. Voltar aonde? Quem viu a placa? Vi a Deus. Eu não vi placa. Eu não vi placa nenhuma. Eu vi. Eu tava lá e eu vi a porra da placa. Você não presteu atenção. Eu tava lá e foi foda. Aonde que tu viu placa? Eu não vi as pedacinhas. Eu nunca sei. Eu não vi. É porque eu me esqueci de avisar, viado. Eu esqueci de avisar, viado. Eu esqueci de avisar, viado. O couro vai comer por mim. Avança. Eu quero que se foda. Avança. Avança só que se foda. Avança isso aí. O teu contato falou o quê? Falou pra nós parar, mas pode ir. O seu contato aqui com a gente tá lá com 20 telas assim na parede. Agora tem que confiar. Chegou a hora que a gente tem que confiar nas pessoas. Vambora. Não teve nenhuma placa. Pode seguir. Vai devagarzinho. Vai devagarzinho. Vai dar uma limpada, mas dá uma cadeia, caramba. Como é? Vai dar uma limpada. Ei, 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 ei. Calma. O nosso grito de guerra. Ilari, 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 eee. Ah, ah, ah. Ilari, ilari, eee. Ah, ah, ah. Esse é o grito de guerra do BDJ tem que ter. Ilari, 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 eee. Ah, ah, ah. Essa polícia não para nós nem a gente morrer. Ilari, 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 eee. Ah, ah, ah. Tá pronto? Olha só. Eu sou o único bagulho aqui. Eu sou o único cabeça da palavra, meu. Tô falando pra gente montar. Eu vi as placas. Eu. Aqui. Já coloca uma música no YouTube aí. Cinco minutos. Ô, lobo. Ô, lobo. Ô, lobo. Olha o Boca falando. Cinco minutos de placa pra trás. A gente andou muito onde não devia. Ô, Boca. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, 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 ai, ai. Vem com nós. Mas tem a live. Então, sumir não vai sumir. Porque tem quarenta mil pessoas acompanhando. Opa. Sumir vai ser parado. Que sete brasileiros estão no meio do nada perdido. O que vale a pena? Calma. A gente tem um limite. O Boca tá certo. Eu tô certo, irmão. Bora votar agora. Ô, Lazy. Não, mentira. Mentira, mentira. Amém, 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 amém. Não, aí vamos voltar. Amém. Pera ai, Juro. Juro, juro, juro. Amém, amém. Duvido. Bateu aqui um lenço. Relaxa. É a luz verde. É a luz verde. É a luz verde. É. Eu tô vendo também. Me desgraça. Por que me fazia aqui, meu Deus? Eu moro pra casa. Bora, gago. Ô, meu Deus. Vai ser preso, viado. Juro, por que você tá continuando sua miséria? Tá com medo, moco? Ô, Júlio, eu vou falar uma coisa pra você. É melhor ser medoso vivo ou corajoso morto? É melhor ter história pra contar. Vambora. Caralho, nós foi chegar aqui à noite, mano. Culpa de vocês de montanha-russa, mano. Olha o perigo que nós tá passando agora. Aí vem... Caralho! Ai! Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso, viado? Passou o naturalismo. Passou mesmo? Passou mesmo? Passou mesmo? Não, não, não. Diante de Deus. Diante de Deus que eu vi. Não, 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 não. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Essa rua aqui tem 10 milhas. Lá no finalzinho, ela vira asfaltada. A gente vai chegar no portão. Vai bater nessa porra, vai ter uns caralho. Vambora, porra. Viado, o que você quer, Marco? Pelo amor de Deus, irmão. Eu quero viver, caralho! Vambora! Diante de Deus, não vou falar mais nada. Só vou deixar vocês irem até onde vocês querem ir. Quer se esconder lá atrás, boca? Tá junto, mano. Tá junto, mano. E aqui é cheio de demônios, cê sabe, né? Amarrado em nome de Deus. Parou o caralho. Calma aí, calma aí. Bota Cabrito pra conversar com ele. Cabrito, se fosse conversar, o que que cê ia falar pro Grito? Oh, my God. No espinho e grito. 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 Viado, eu vou fazer um miocho. Poxa, vai fazer miocho. Calma aí. No meio da guerra, tu quer fazer um miocho. Eu tô confuso. Eu vou morrer de barriga vazia, pô. Ô, Cabrito. Tu que saiu daqui, como é que é o esquema aqui? Hã? Tu que saiu daqui, como é que é o esquema aqui? É só ir pra lá e vou... Não, Cabrito saiu daqui muito novo. Cara, o que o militar deu, fez pra mim e falou, não sei nada disso. Não sei nada disso. Eu perguntei pro cara. A gente tá querendo fazer um turismo antes da televisão serial. A gente não quer tá querendo chegar no portão de trás da área 51. Como é que chega lá? Ele trocou a quem falou. Sem nada disso. O cara tá aqui. Só isso. Mora aqui do lado e não sabe. Meu mundo é... É o que? Você é nosso copilô. Pensa comigo. Nós temos uma chance de voltar agora ou dar merda mais pra frente? Voltar agora. Quem quer ficar? Eu quero. Eu fico. Eu vim até ali. O que o chat quer? O chat vai querer nós morrer. Vai dar merda. Olha a merda. Que merda do que? Olha a merda de chegar lá. Que merda do que? Olha a merda de chegar lá. É micho ali. Já é micho. Que micho? Micho. Ficou maluco. Ficou louco. Ficou louco. Já vou te deixar aí. Chegamos no cimento? Mais uma milha. Vambora. É o permitido. Permitido nós já passou. Mas aqui a gente vai falar o seguinte. Vocês não viram as placas? Eu já passou no cimento. Não vi. Você viu alguma placa? Eu vi. Resposta errada. Você viu alguma placa? Não vi. Isso. O que essa poça tá fazendo bem aqui no meio? Tô te falando. Já desvia. Isso aí é mina. Eu conheço. Eu já joguei Free Fire. Isso aí é mina. Desvia. Ali se passar mata. É. Ou eles tentam render primeiro? Não. Ali é o portão militar. Os caras estão armados caralho. Mas por exemplo. Se o cara tá pela montanha ou alguma coisa. Eles tentam render primeiro. Render o caralho do vlog. Ó. Pera amor de Deus. Se acontecer alguma coisa. Todo mundo levanta as mãos irmão. Vou levantar minha pica. Eu mandei voltar faz tempo. Ai que nós tomatinho. Ai que. Ai que. Não tenta fazer nada não. Levanta as mãos e boa. É o caralho. Eu já mandei voltar faz tempo. Eu já estou dirigindo com o irmão levantado aqui ó. Irmão. Eu me aumento louco. Nesse momento deve ter uns 4, 5 caras de binóculo olhando as mãos dessa tela aqui. Cheio de computador. Se já não acharam a tua live. Caralho tem isso mesmo. Caralho pegou o emprego da Starlink. Se já não acharam a tua live irmão. Puta que o pariu é isso mesmo. E a primeira coisa que eles falam é não sei que não pode filmar. Que não pode filmar. Pode até pedir para tu deletar os bagulho aí tá. Problema. Tá na ouvido já. Chegamos troca. Chegamos. Para de gritar aí ô mala mala. O bicho tá comigo. Não pode entrar. Stop. Pode vir até aqui tá. Homem. Dá para mim. Poxa. Aí mil dólares só pô. Mil dólares se entrar. Só? Mil dólares para cada? Ou seis meses de. Ou seis meses de. Eu estou liso agora irmão. Como é amigo? Mil dólares só. Viado jogou alguma coisa lá por cima. Eu vi um bagulho também. É eu vi um bagulho preto lá por cima. Eu vi um bagulho preto lá por cima. Eu acho que eu fui lido. Eu acho que eu fui lido. Eu vi também. Eu vi um bagulho preto lá por cima viado. Os caras já estão vendo nós. Olha lá a câmera se mexendo. A câmera se mexeu em nós. Já pegou nós. Já pegou nós. Já pegou. 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 Não brinca com isso não. Porra... Olha agora. É mesmo, ó. Eu vou andar para cá, ó. Vamos tirar uma foto aqui? O seu pai quer areia daqui, mano. Pega areia aí. Pega areia. Pega areia. Seu pai mandou pegar areia. Tem saco? Pega areia. Seu pai falou no chat. Seu pai falou no chat. Pega areia, porra. Vai maluco, porra. Se você não levar areia para ele, sai agora e vai andando. Pega areia? Para quê? Seu pai que pediu. Porra de te pegar areia. Meu pai é um doido, velho. Vai dar sabão. Mano, eu não vou levar isso aqui não para ele não. Para quê, velho? Vai vir caixa... Não, mano. Vai vir caixa de... Meu Deus do céu, velho. Olha isso, mano. Que porra de nada está a ver. Meu Deus do céu. Areia da área 51. Fomos para a área 51 e terminando. Paramos aqui do lado da outra entrada, pois a gente vai comer e o homem já está na cozinha. Fala, Rabicó. Está fazendo o quê? Costelinha. Costelinha e um hamburguinho com o meu mano cabrito. É, fazendo a Rabicó. O Amon, que ele vai ajudar com a picota, o ar de dente e o bobo, né? Bater logo e o bobo. Que isso? Júnior está fazendo o que aí, rapaz? Organizando aqui o chacorado. Rapaz. Hã? Está fazendo o quê, meu parceiro? Eu estava organizando aqui o armário. Ah, organização. Está ajudando aqui, ó? Rapaz, meu Deus do céu. A gente parou no meio do nada. Não tem nada aqui. Somente essa luz aqui de fora nossa. A televisãozinha. Lascadeira nossa aqui também. Vai ter uma churrasqueira para a gente cozinhar. E olha quem está ali. Olha quem está aqui. Olha quem está aqui. Deixa eu perguntar para ele. E aí, meu mano bocado. Estamos no meio do nada. O que você achou da Área 51 hoje? Chegou hoje, já está vivendo a vida de motorhome. Está gostando da vida de motorhome, sim ou não? Estou gostando entre aspas. A gente gosta de duas partes, mas tem uma parte que é muito perigosa. Inclusive, hoje na Área 51, várias vezes eu pensei que eu ia morrer, mas deu tudo certo. É altos perigos, altos e baixos aqui nesse motorhome. Mas, meu mano, vai estar no meio do nada. Olha aqui. Não tem nada aqui. Não tem nada. Só o motorhome. Gago ali. Tempo de acontecer qualquer coisa. Um lobo. Um lobo pode vir a qualquer hora aqui. Eita! Aonde? Pichinho medroso, rapaz. Oi, gente. Oi, gente. Estava falando com o cara aqui. Cara, a gente veio de Orlando. A gente veio lá de Orlando. A gente veio subindo tudo. Route 66, tudo por ali. Agora daqui e amanhã a gente já vai pra Los Angeles. Ah, legal. É. Depois vamos voltar para o Brasil. A gente está fazendo uma estela, pô. Trocando ideia. E aí? Aí os caras viu que nós é brasileiro por causa do bagulho da live. Embordou um cara aqui para pegar informação em português. Caralho. Vocês estão otários. É a base mais protegida do mundo. Do nada, onde não tem ninguém. A gente não grudou e fala português. Deu tempo dos caras ter visto. Deu, eu vi, eu vi. Mandou um cara que fala português aqui. Isso é militar. Isso é militar. Está pegando só informação. Os caras mandou ele vir. Viu que nós éramos do Brasil. Aquela câmera grudou e nós já vimos de onde era cada um. E Marco contou tudo. Se é a base mais pica do mundo, os caras tem tudo, irmão. Mas ele é xenofóbico. Ele falou que eu não falo baiano, não. É. Falou. Aí depois fala só brincadeira. Caralho, mano. Mas que visão. Daora, né? Os caras mandam um cara. Vim investigar três, quatro perguntas. Por que a gente está aqui ainda? Ah, vocês foram lá ver o que tem lá? Falei, a gente foi lá. Tinha uma foda, hein? Viu o gate e a gente já voltou. Aí ficou, ah, valeiro. Ah, pode crer. Não sei o que, não sei o que. E ele sabe que aqui é a entrada da urota. Aí viu que foi caindo, foi saindo dois, foi saindo três, foi saindo quatro. Caraca, vocês tem quantas pessoas ali? Foi tudo pergunta, entendeu? Foi tudo pergunta para as três informações. Muito bem, muito bem executada. Os caras não vai ter um merda aqui. Você acha que vai ter um cabritos ali para falar? Então, vocês estão em quantos? Cabrito. Quatro horas da tarde. Quatro horas da tarde? Ele vai vir de amigo e no meio da frase... Muito foda. E deve ainda estar na live. Salve meu parceiro. Militar 100%. O cara foi muito foda. Irmão, os caras não iam mandar um cara burro aqui. O cara foi muito foda. Ele veio como amigo. Oh, e aí? Entendeu? Aí tipo, na hora que eu parei o assunto, eu vi... Deixa eu ver aqui o que ele está querendo. Parei o assunto, aí ele voltou de novo. Qual a tua pergunta? Eu falei, ah... Como é que tu perguntou sobre ele para vocês? O que estão fazendo? Eu falei, ah, vocês moram por aqui e a gente mora por aqui. Ele entrou e foi para lá? Veio de lá. Da principal e entrou? Entrou. Tá na base. Tá na base. Foda. O cara foda. Português perfeito, ele sabe que nós é brasileiro. Deve ter puxado o áudio lá na cama escuro. Maionese. Caralho. O dedo. Qual a chance da gente ir no meio do fucking deserto? Vim um cara que fala português perfeito. E outra. Daquela direção como se estivesse indo no meio da estrada. Ele não saiu de lá. Os caras devem ter mandado ele dar a volta toda para vir para cá. Está chegando agora. Nós está no meio do deserto. E o cara fala português. Porra. Vai tomar no cu. Tomar no cu. Estados Unidos. No meio do deserto. Não tem ninguém passando. O único carro que passa e para falar português. O caralho. Vai vir pegar nós. Vai acordar amanhã com os caras aqui com night vision, lace, coletão. Levanta, levanta. Eu não duvido que tenha um cara deitado ali ou com um carro parado ali no meio do nada. Só de ônibus. Não foi embora. Não, ele voltou para lá. Ele está aqui por perto. E tem alguém nos monitorando. É. Mas está do lado numa base. A gente foi lá. A gente foi na cara. Aquela câmera virava conforme eu andei a câmera aqui. Escutou. Os caras só falaram. Monitora para onde eles vão. Se a gente tivesse indo embora vazado, eu acho que ninguém teria vindo atrás. Como a gente parou aqui... Não ouvir. É. É. Boa. Tira, tira, tira. Tira, tira. Caralho. Eu só faço merda. E por aqui fica essa loucura. Dormimos aí nesse lugar misterioso. De fantasma e tudo mais. Fomos na resenha do caramba. E obrigado a quem acompanhou esse desafio e essa loucura. Estamos já finalizando tudo aqui. Toda essa bagunça aqui está sendo coletada. Vamos para o Brasil. Vamos voltar no Brasil. E eu vou ser de saudade aqui mano. Para correr também. Já estou com saudade. Marquinho. Obrigado John Blogs por proporcionar essa experiência para nós. Para todo mundo que está assistindo. Espera a próxima agora né. Eita. Salomas Lins. Até a próxima. Sempre nessa loucura com nós. Nosso piloto. Gente. Vai deixar aquele like. Se inscreve no canal. Se você não for inscrito. E aqui termina a trip. BDJ. Rodando Estados Unidos pelo Motorhome. 15 dias direto de live. Suba Tom. Um beijo. Faro. É. Nois cara. Tchau. Fui.